Café da Manhã, acorda aqui! Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Ladies and gentlemen, and gentlemen! Quando atendes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Newton. Café da Manhã. Este telefonema tem uma história muito gira. Eu tenho no 5 para a meia-noite uma rubrica chamada Para Tempos Úmidos, Piadas Secas, que são piadas do Zé Zé de Mirandela. E há um ano e tal atrás, eu li uma piada que era Pus a música do Anselmo Ralf no meu telemóvel e agora não me toca. Pus isso até andou na internet, já toda a gente postava E já ninguém dizia de quem é que era o original. Mas a piada é do Zé Zé. E há dias o Mica Silva foi ao meu Facebook, é um ouvinte nosso E disse, Newton, porquê é que não ligas para uma operadora com aquela piada do Zé Zé? E eu pensei durante meio segundo e liguei. E aqui está o telefoneiro. Boa tarde, tem que posso ajudar? Dei para desculpa incomodá-lo. Eu tenho aqui o telefone, estava a funcionar bem. Puseram aqui uma música e agora não me toca. Estou a falar com? Sra. Cássio. Corretíssimo. Portanto, está-me a dizer então que o número de telemóvel não me toca. A minha neta pôs aqui uma música e agora não me toca. Ela disse, vou-te pôr aqui uma música, não sei o quê. Sim. E desde que pôs a música não me toca. Mas ele não toca ou ele toca abaixo? É que ele está no perfil silencioso e não está na tocada. É que quando ele está no perfil silencioso ele não faz barulho. O quê? Eu só sei que ela disse, vou-lhe pôr aqui esta música e pôs a música e não me toca. Ela disse, vou-lhe pôr aqui esta e desde que pôs a música, pronto, olha, agora está aqui e não me toca. Nesse caso poderá ser duas coisas. Ou está no perfil silencioso ou então a música que pôs, a música está muito baixa. Nesse caso é só mesmo nas configurações do telemóvel. Eu sei que ela pôs uma música e agora não me toca. Ela disse, vou, tu vais gostar desta e vou-te pôr aqui, que é do lado do angolano, do Anselmo Ralf, e agora não me toca. E pelo que me parece, mesmo que ele tivesse associado a qualquer tipo de música, fazia sempre um barulho. O telemóvel vibra, o telemóvel mexe, dá a final de chamada? Dá a final de chamada, mas com o Anselmo Ralf não me toca. Parece-me que a música foi formal posta ou o perfil está mesmo em silencioso e isso é somente configurações do telemóvel. Mas é por causa desta música, porque é... É sim, poderá ser por causa da música ou poderá ser o perfil em geral? Porque esta do Anselmo Ralf não me toca, está vendo? A senhora já verificou nas barras lá do telemóvel se o volume não está no mínimo? Está no máximo? Já carregou no botão? Enviou se está no máximo? Aqui nos botões diz volume e está aqui para cima. Isto com o Anselmo Ralf não me toca. Deve ter posto outra, não sei. Eu compreendo, mas apenas alguém que esteja com o telemóvel na mão para poder fazer então a alteração. Mas eu estou com o telefone aqui na mão. Mas consegue lá chegar? O telefone, estou até com ele na mão? Não, não é isso. Consegue lá chegar às opções do telefone. Se você me disser eu vou a todo lado. Portanto, colize o botão right, silent. Portanto, tenho aqui a informação que do lado esquerdo está lá um botão que diz silent. Silêncios. Ringo ao silent. O botão na direcção das costas do aparelho, colocando em mão silencioso. Depois fazendo o contrário eu fico em modo ativo. Com o Anselmo Ralf, desde que está este aqui não me toca. Está silencioso? Agora faço o contrário para ficar tão ativo. Já está disponível. Está para a frente, mas ele não me toca. É como lhe digo, desde que pôs esta música, ele não me toca. Então, neste caso, tenho que alterar a música. Será desta música do Anselmo Ralf? Poder ser a música. Se efetivamente ele já não está em silencioso e mesmo assim não tocar, é porque poder ser da música. Então, se calhar, tenho que mudar a música, pois. Desde que meti esta do angolano, não me toca. É da música. Mesmo então, alterando a música, então. Ele não vai lá. Na minha parte, existe mais alguma questão que eu posso ajudar? Não, é só. Pronto. É que eu gosto desta música, que ainda por cima esta toca aqui no café da manhã da RFM. Eu gosto desta. Ah, correto. Mas, tente novamente, caso contrário, tente substituir, tente arranjar outra forma de adquirir a música, novamente, para ter uma... pode ser também um erro do ficheiro da música. Pronto. É que esta... Ainda por cima eu gosto desta, porque esta dá na RFM, esta é três boas. Vou ver a tonta. Na minha parte, existe mais alguma questão que eu posso ajudar? Não, era só. Então, obrigado então. Vê-vos o resto de uma boa tarde e uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Que fé na manhã! RFM RFM